Transcrição e Legendas Pedro Negri Daremos início, neste momento, ao primeiro dos Seminários Tecnológicos do CERP, que falará sobre o tema Desenvolvimento em Tecnologias Móveis. Os seminários são iniciativa do Comitê de Implementação de Software Livre do CERP e do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal. E tem como objetivo realizar um conjunto de palestras de cunho eminentemente prático, de nível avançado, apresentando um conjunto de ferramentas que demonstrem o desenvolvimento de aplicações para mídias móveis, bem como a apresentação de casos de sucesso na implementação de soluções negras. Em Tecnologias Móveis, surge do fato de que, nos últimos anos, as vendas de computadores portáteis cresceram mais de 10 vezes. Desde o ano passado, já se vendem mais notebooks do que computadores de mesa. Ao mesmo tempo, estamos presenciando uma revolução nos formatos dos computadores, que passaram da tradicional tela, teclado e mouse, para diversos outros formatos, como celulares inteligentes, tablets e televisões digitais. Hoje, então, a necessidade de tratar sobre o assunto, dentro das esferas governamentais, para adequar-se a esta nova realidade. Para dar início às atividades deste seminário, convidamos para tomar a palavra o assessor especial da Diretoria do CERP, Júlio Neves. Júlio, pode falar. Bom dia, pessoal. Aproveitar a deixa que me deram aí, falando sobre como cresceu a plataforma móvel no Brasil, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente fala em termos de servidores, do segmento de servidores, a gente já tem há muito tempo um domínio muito grande, um domínio excessivo do software livre sobre as outras ferramentas. E agora, também, com a uso de plataforma móvel, você já passa a ter o domínio do CERN ou do Linux atuando. Dentro do Android, somado a todos os tablets Android e mais as máquinas Linux que tem por aí pelas CPUs, da vida, a gente passa a ter também um domínio de Linux nesse segmento. Então, concretizando uma profecia que eu venho fazendo há muito tempo, a gente, devagarzinho, a gente está chegando lá e passando, assumindo o lugar que o sistema operacional, de fato, deve assumir. Porque, quando estamos a falar em sistemas operacionais, temos que falar mesmo do nosso Linux. O resto é arremedo. Bom, só queria fazer a abertura falando sobre isso. Em seguida, pessoal, queria falar sobre o CISL. O CISL é um comitê que congrega as empresas de governo para fazer um bem comum a elas próprias. Quer dizer, a gente tem feito muitos seminários, a gente tem feito muitos treinamentos, mas eu tenho pedido sempre aos colegas do CISL que contribuam de uma forma mais efetiva para o agradecimento do CISL. Temos ótimos instrutores nas outras empresas de governo que não estão aparecendo no CISL. temos grandes palestrantes que não estão aparecendo. Hoje, nesse evento que a gente está promovendo, eu gostaria até de agradecer ao Pena do Banco do Brasil, que nos enviou um colega para falar sobre o serviço e o atendimento em telefonia móvel do Banco do Brasil. Agradecer a Dataprev, que mandou o meu amigo pessoal, Marcos Muióes, que foi meu aluno, inclusive, quando ele começou na carreira do Linux dele. Eu acho que eu fui o primeiro instrutor dele, se não me engano. Agradecer também, em nome do Érico, que foi a pessoa aqui, eu sei que sei que eu não conheço. Agradecer também a Cerepar, que nos mandou um colega. Mas alguém, eu acho que não. E agradecer aos colegas do Serpro também, que estão se empenhando nessa tarefa de levar o software livre para todos. O Serpro tem colaborado muito efetivamente com o CISL. E gostaria que todas as outras empresas tivessem algo semelhante. Nós estamos pensando para esse ano, se fosse possível, a gente dar pelo menos um treinamento presencial por mês. Mas, para isso, eu dependo das empresas irmãs, das empresas amigas, que indiquem instrutores, indiquem locais, indiquem assuntos que querem ver abordados ou que possam dar treinamento. E os locais também que queiram ser abordados ou possam dar treinamento. Nós estamos em fias de botar uma página no ar para colher esses dados, para que a gente possa levar para o Brasil inteiro, colaborativamente, como manda o nosso regulamento, nosso regulamento do software livre, levar colaborativamente o software livre para o Brasil inteiro, ajudado pelas empresas irmãs. Então, pessoal, eu espero que vocês aproveitem o máximo possível desse seminário sobre telefonia e plataformas móveis, que é o futuro, a gente sabe que é o futuro já presente. Eu, por exemplo, já estou com o meu computadorzinho aqui no bolso, aqui um Androidzinho, que já está funcionando beleza, e que eu já tenho até o teclado que eu pulo nele e uso. Já é um computadorzinho. Então, eu espero que vocês aproveitem o máximo disso, e a gente trouxe pessoas aqui de excelente padrão técnico para falar para vocês. Um bom seminário para todos. Um bom dia também. Agradecimentos ao Júlio Neves por suas palavras no início deste seminário. Passaremos, neste momento, a palavra, para dar início a este ciclo de palestras, a Oscar Isauro Bacelar Marques, um técnico pelo Cefete Campos dos Goitacazes. Atualmente atua na Divisão de Segurança da Informação no Rio de Janeiro do Cerco e é organizador de uma conferência de segurança. Também é editor de uma famosa Zine Underground focada na insegurança da informação. Atualmente é vice-coordenador do Comitê de Software Livre do Rio de Janeiro, vocando e atuando constantemente em eventos de software livre e comunidades em geral. Estuda sistemas embarcados, mobiles e tecnologias em geral. Desenvolve pesquisas na área de segurança da informação, onde estuda RFID, GSM, Arduino, Android e etc. Já palestrou em eventos como FreeSol, FreeSoftware Rio, Slack Show, Concejo e etc. No momento Oscar apresentará uma visão geral sobre o sistema operacional em... ...e por aí vai. Então o que é um Android? Um Android é uma folha de software que inclui o sistema operacional, a DAWKVM, que não executa bytecode Java, executa bytecode DAWK, que é bem diferente, e a parte aplicativa. Então um Android... ...de três pilhas, né? O sistema operacional, que é baseado no Linux, então o Android tem o sabor Linux, tem o Middle Air, e tem os aplicativos aí que constituem a camada superior do software. Bom, depois que o Google comprou, o Android 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 comprou. Entendeu? Entendeu? A gente percebe que o Randhub, que foi o criador do sistema, ele deu a seguinte ideia, we want to... we want the next application killer to build it in force of phones. Então eles querem desenvolver sistemas pra mobile e por aí vai. Então em 2005 o Google comprou um Android, o Android foi comprado pelo Google, tá? Em 2007, em novembro, a gente montou a OpenHunt 7Arms, que é uma aliança de vários operadores aí de tecnologia, várias operadoras telefônicas, de hardware, software. Atualmente tem 35 empresas participando desse projeto. do Android e por aí vai. Então o que que é o Android? O Android é uma filha de software com o sistema operacional, tá? Daoq, VM, que não executa bytecode Java, mas executa bytecode Daoq, que é bem diferente, o Android e a parte do aplicativo. Então o Android é de três filhas, né? O sistema operacional, que é baseado no Linux, então o Android tem o sabão Linux, tem o MiddleE, e tem os aplicativos aí que constituem a camada superior do software. Bom, depois que o Google comprou o Android, o Android, o Android, o Android, o Android, o Android, o Android. Entendeu? Entendeu? A gente percebe que o HandHub, que foi o criador do sistema, ele deu a seguinte ideia, we want to, we want the next application killer to be within force of phones. Então eles querem desenvolver sistemas pra, mobile e por aí vai. Então em 2005 o Google comprou o Android, o Android foi comprado pelo Google, tá? Em 2007, em novembro a gente montaram a OpenHunt 7Arms, que é uma aliança de vários operadores aí de tecnologia, várias operadoras telefônicas de hardware, software. Atualmente tem 35 empresas participando desse projeto. o Google tem muito interesse em criar uma nuvem. Obrigado aí, Júlio. Obrigado. Valeu, Júlio. Conseguiu agora. Ok, ok. Entendeu? E a parte também dele é fazer o cliente, o smartphone, ficar mais poderoso para poder aceitar jogos, entretenimento, multimídia, etc. A montagem dos aplicativos é que eles conseguem rodar simultaneamente, tem a ideia de várias palestras rodando, você pode escolher entre os aplicativos, você pode ter lá aquele famoso alt tab, de você selecionar o que você quer. Você pode ter serviço rodando em MacGround, mas também tem a função de copiar e colar. Você pode pegar o conteúdo de um texto de um programa e colar em outro que ele vai acabar aceitando. O sistema consegue fazer isso aí muito bem. Bom, você tem um marketing para você publicar os seus aplicativos. Você pode colocar também um download no seu site ou usar uma questão. O eBay, por exemplo, está querendo montar uma loja de aplicativos do Amazon também e eles estão planejando isso daí em breve. Bom, essa aqui é uma versão antiga do marketing. Essa versão aí era a versão usada na época com 1.5, 1.6, 2.0, 2.1. Depois esse marketing foi atualizado com uma versão mais nova. Está aqui essa versão aqui. E já sofreu uma nova atualização de interfaces. A interface agora já está antiga. A interface presente atualmente é mais complexa. Eu acho uma porcaria. Eu acho que essa versão aí é melhor de todas que teve. Mas o pessoal quer fazer gracinha, quer gastar hardware, até quer gastar processamento, bateria com interface gráfica, então a gente paga o preço. Bom, a parte dessa você desenvolve com uma taxa de 25 dólares, para você ser desenvolvedor independente dos operadores que você possui, tá? Você pode fazer um sistema de venda de 30% para a operadora e isso aqui é possível para vocês. O Google só ganha taxa de descrição de desenvolvimento. Ah, mas eu não gostei desse modelo de negócio. Então você faz o seguinte. Publica você mesmo, tá? Você coloca o APK no seu servidor próprio para download e você configura lá no Apache, lá na configuração do web server, para você utilizar o mesmo tab correto. Porque se você não fizer essa parte final aqui embaixo, dá problema no servidor e o aplicativo chega truncado. Você pode fazer também essa parte de modelo de negócio, você pode fazer 70% de 30, 60, 60, 70. Isso daí varia da qualidade do seu software, a quantidade de vendas e etc. Tá? É interessante você ganhar pouco quando você gende muito. Porque as pessoas que têm mais acesso a ele, você ganha mais dinheiro. Às vezes é melhor ganhar pouco e no final ser bastante, porque ganhar aqui é ganhar muito e não ter nada de novo. Bom, aqui está a arquitetura do Android, tá? A gente tem o Linux rodando na parte de baixo vermelho, tá? Como a gente pode ver, a parte do sistema que define os drivers, que reconhece processador, memória, etc. A parte de bibliotecas, tá? A parte do Android Rontime, que é a DAO e o PDM. Então, os aplicativos, eles rodam nessa máquina virtual. Acima dela, você tem o framework de aplicações, tá? A parte de telefonia, atividade, criador de conteúdo, licenciador de janela, localização, comunicação e por aí vai. A parte de aplicativos, tá? Você tem a parte de contato, telefone e por aí vai. Browser. A característica do Android. Hoje a gente tem mais 5 aplicativos, tá? A gente tem... O marketing hoje tem, em média, acho que uns 400 a 500 mil aplicativos. Tá? Ele tem 2 milhões de linhas de pod, que foi feito em XML, C, Java e C++. Então, um pouco de bot conhece também, por causa do Linux lá. Bom, a parte do layout. Ela adaptada tanto pelo dispositivo, que já maior, tá? Porque também trabalha com gráfico 2D e gráfico 3D. E sai também os layouts mais tradicionais dos smartphones. Bom, ele pode ter... Adicionou uma parte de câmera, tem uma câmera na parte da frente e uma câmera na parte de trás, dependendo do aparelho. A parte de touchscreen, teclado. Então, o Android tem bastante suporte a teclados. A parte de GPS pegou a bússola. Também a parte que ele consegue lidar. Atualmente, o que é que o Android está rodando é o 2.6, tá? Ele faz a comunicação entre a hardware e o software. Também provê serviços de segurança, instrumento de processo, memória, filha de rede e recusimento de hardware, tá? O modelo de games dele. Bom, ele trabalha com o Goldfish, tá? Ele está pelo grupo alto e executa instruções A. Alembrando que o Android, ele atualmente utiliza a arquitetura ARM, mas a Intel agora também já está entrando no mercado colocando o X86 para rodar o Android. Tá? O IAF-S2, ele é o Yetianovia Flash File System 2, tá? Ela foi a comunicação da Austrália, só que o IAF, ele, por questões de compatibilidade, está sendo abandonado e o pessoal vai voltar a utilizar o X4. Infelizmente, o IAF não teve um tempo de vida útil muito grande, mas ele foi justamente desenvolvido focado para ser um sistema de arquivos. A parte de Bluetooth também, o Android também trabalha muito bem a parte de Bluetooth e NFC, tá? Lembrando que NFC é a evolução do RFID, ou RFID. A parte do Linux dele, o simulador de processos, ele foi bem programado, a parte de você fazer comunicação de processos está muito boa e a parte de memória compartilhada é bem interessante. Então, o Android possui 5 meios de você compartilhar a informação. você pode usar charge briefing, você pode usar SD, você pode usar o SQLite, como é que os dados e o utilizado de seus, que são compartilhados entre vários processos, e por aí vai. Como eu já falei com vocês, a parte do SQLite, que podemos usar os dados. A parte de conectividade, a gente suporta GSM, CDMA, o MTS, o Bluetooth, o TG, Wi-Fi e o iMac. A parte de mensageria, normalmente com qualquer outro telefone, SMS e MMS. A parte do navegador, ele possui aí o WebKit, que é um navegador nativo dele, que eu gosto muito. Então, o Firefox ProMobile, na época que eu testei, uma da Mozilla, da Mozilla. A Mozilla, ela está investindo nessa área, a gente vai estar fazendo também, o sistema operacional para as contadas, de onde ele vai. A Linux Fundeste também faz, também, junto com o Tizen. Eu baixei o Tizen, o Museu Tizen, não achei ainda que ele está muito maduro, mas é um campo interessante de ser estudado. Rapaz, muito bem, ele suporta aí o MP3, olha... Bom, as versões do Android, eles seguem o número de bolo também, então, tem o costume de colocar a comida em tudo. Então, a primeira versão é a Cupcake, a 1.6 é a Donut, a Donut é aquela arrozinha, que o pessoal conhece aí. Então, tem o eclair, o fioi, a gingerbread e o honeycomb. Agora, a gente tem quatro, a gente tem a nossa... Justamente focada tablets e smartphone, que é a ice com sanduíche. Então, a gente pode perceber que, a gente começa lá no E, F, G, H, I, e a gente tem que arrumar um nome de bolo, de doce com J, e com milk, depois com K, e por aí vai. Bom, essa parte aqui é a parte estatística, então, a gente está rodando, não é? A gente está rodando... isso aí está mudando, porque os criadores, nós também tem que fazer compra, atualização, e fazer atualização via rede, via OTA, como a gente chama. Pelo Android, no Brasil, foi construído com Cupcake, tinha opção de copiar e colar o intget, e, de caso, o inteclado já era naquela época, para mim. Então, seja, atualização via, como a gente vai colocar a caixa de risco e voz, o novo marketing, que é o indicador de luzes bateristas. O 2.1, o Android começa a ganhar as máscaras, a câmera é melhorada, ele começa a ter suporte a HTML5, efeitos 3D, e você consegue também ter várias contas rodando, você pode ter uma conta do Gmail, uma conta do Twitter, uma conta do caso, por aí vai. Bom, eu acho que é uma transação. Vale a pena ver que o computador JIT, just-in-time, foi adicionado, isso aí, ligou bastante a velocidade, a parte de hotspot móvel, antes, o suporte a flash. Mas, felizmente, o flash está morrendo, o título do PHP mesmo, o suporte a flash, o suporte a flash, o Google Analytics. Bom, a gente já abre, ela redefine a interface, colocou melhor os elementos, eles começaram agora a copiar aqui, o alácturnal, essa parte de NFC ali, foi a parte mais interessante do projeto, você agora trabalha com o Neo-Flequency Communication, que é a comunicação parecida com o RFID, pode ser um pouco mais diferente, mas o conceito é o mesmo, você comunica através de contato, o Google Analytics. Bom, a Rony, como ela foi focada, especialmente em tablet, se for lançado para tablet, não foi liberado nada pela smartphone, a opção de você também fazer Bluetooth Tether, você consegue compartilhar a internet, usando agora o protocolo Bluetooth, e suporte a protocolos aí, das suas assistimagens e vídeos. com o Google Analytics. Bom, aqui a gente pode ver um vídeo da evolução do Android no mundo, depois eu vou deixar a palestra para vocês visualizarem este vídeo. Bom, a parte do design de vocês. Segunda ideia. Faça tudo simples. A ideia é aqui. Distinta tudo simples. Não tenta fazer muito bonito, figura, porque tu vai acabar fazendo uma cagada. Deixa bem simples, bem normal, bem tranquilo, porque o usuário, ele se perde. O usuário é uma coisa chata. Ele mantém intuitivo e amigável, porque você tem que ter um usuário que gosta do seu aplicativo. E a vantagem é que o Android foi criado para rodar em diversos aparelhos. A vantagem do Android é fantástica. Bom, a parte de resolução do Android tem quatro tamanhos, pequeno, normal, lá no instalado, que foi focado somente para tablet, e as resoluções que você pode escolher. Bom, quando você criar o aplicativo, tem que aplicar o seu time para o único tamanho. Principalmente, você tem telas pequenas, telas grandes, telas médias, e, felizmente, também, tem essa diversidade. Bom, problemas. Vai levar mais tempo. De uma maneira de desenvolver, porque você vai ter que fazer vários testes em vários aparelhos e por aí vai. Mas aí tá. Você gasta no teste, mas o seu aplicativo vai ser melhor, vai ter um rendimento melhor. Então, você, a chance de você ter lucro é muito maior. Bom, aqui é uma tabela da nossa resolução. Parte estatística, como a gente já viu, que as computadores continuam mandando ainda. do mundo. Bom, no Android você tem a biblioteca C, ela não é a LBC, ela vem da LBC, derivada lá do BSD. Tá. A parte do update, as fabricantes e os telecomunicações, os operadores de telecomunicações, tem que comprar a atualização e colocar na rede. Isso é feito no Google. Tá. Mas, se você quiser, você pode baixar o source do Android, fazer um fork lá e criar uma versão sua. Tá. O chinês tá fazendo isso bastante. Tá. A MIUI, aquela ROM, e outras, como a OS Phone, que a Tiana Mobile tá fazendo, eles estão desenvolvendo bastante. tá. Uma Chima, de Chima Air, eles pegaram códigos do Android, tá, removeram, uma parte do market, que a gente tinha acompanhado no aparelho, e agora, é a Tiana Mobile. Tiana Mobile é o maior operador de telecomunicações simulares do Linux. Não dá pra Chima. Chima. Bom, você também pode fazer alugâncias, pode fazer atualizações no código, e fazer um comitilado. Tá. Na questão de update, você pode fazer, eles vão no 3 meios. Você clica lá, tem o VDE, tá aqui, conecta na Base Station, conecta na operadora, na antena. A antena verifica o seu aparelho, e te manda o meu estado, fazer o seu aparelho, praticamente. Você pode fazer na mão, só pode fazer um procedimento bem trabalhoso, mais truculazo. E aí, se você quiser um dia vender o teu aparelho, você dá um flash factory, e ele volta com as configurações de fábrica, que você pegou ele desde o começo. Bom, o File System dele, eu já falei com vocês, ele é ótimo para a Forense, porque nos dava, você ficou ali bastante tempo. Esse File System é livre, você pode baixar o código dele e analisar, porque no México Forense, como eu estou dizendo, é muito bom. Essa parte aí, de velocidade dele, é bem mais rápida que o A inicial, o JFFS, por exemplo, que suporta várias geometrias, e quando você liga o aparelho, ele já começa a resolver os erros, de gravação e tudo. A parte do Android, o diretório é bem importante que a gente verificar, são os diretórios, dentro da pasta data, a DALF, que cache, ele grava os arquivos de texto, a NR, faz o debug das threads, com a auditoria, com o timestamp, a APP, onde são os arquivos APKs, o APK, diretamente, é executado no Android. Os arquivos data, que são os diretórios, são os novos dados, a parte de list, as configurações de DHCP, Wi-Fi, etc. E no diretório System, a gente tem dois arquivos bem interessantes, que são o PEPs e o GML, que mostram os aplicativos que estão instalados na máquina, para que eu chequei as informações aí, as conexões que estão subindo e gostando, ou até não saindo. Bom, como eu falei, com esses arquivos, eles são inscritos usando Java, rodam na DVM. Bom, as APs do Android, eles já possuem, com uma base dele, vinda com J2CZ, com o J2CML, com os seus suportes, essas APS aí, a parte de telefonia e a parte de SMS. Só lembrando que telefonia não é iPhone, já é porque ele é Internet de fone, que eu já trabalha com essa ideia de boa IPM muito e eu. A parte de web, de câmera, de banco de dados, localização, por aí vai. A DALF-VM, ela não é a DALF-VM, a DALF-VM é um trabalho de código de Java. Minhas instruções, ela não é um trabalho de configuração, mas se você tiver interesse em aprender mais sobre a DALF-VM, tem esse site aí, o IO do Google, que ele mostra muito bem como é que você faz essa questão aí do VM. Bom, por que quer desenvolver? Você tem um Android padrão, quando você trabalhar com o SDK e o NDK, se você quiser fazer código nativo, se você quiser fazer com ASCOP, etc, também tem a sensação de baixar o NDK também, fazer código nativo. O Eclipse, eu recomendo o Eclipse bastante, não gosto do NetBeans, acho o NetBeans fraco, mas depende de quem desenvolve, nada contra quem usa o NetBeans por quem vai. Tem um aprendendo que para que o Google não suma, existe uma tecnologia que não foi muito importante, então, se você não está indo bem com a Motorola. E para quem gosta da Motorola, que trabalha com a Motorola, tem o MotoDev Studio, nada mais, nada menos, que o Eclipse. É parrudo no software, voltado com a Motorola. Então, tem desenvolve com a Motorola, o MotoDev Studio é altamente mais. Bom, esse é o DK5. O DK5 tem um computador de Android, referência de linha de comando, documentação e vários exemplos aí de aplicativos que você pode utilizar no dia a dia. Na linha de comando, a gente tem um APT, que permite que você tenha um pacote de software do Android, um ADB para fazer a comunicação entre o smartphone, o tablet e o computador. A gente passa com a gente. A gente passa com a gente. A gente passa o Demolator aí rodando, o Demolator ele começa rodando na porta 5554, e vai até 5558. Você pode aí ter quatro máquinas ao mesmo tempo rodando o Demolator e o Teston. Ele tem desvantagens, tá? A gente pode ver agora aí o Eclipse rodando com o Demolator ao fundo. Bom, a limitação é o Demolator, tá? Ele não consegue fazer ligação porque ele não tem um sintaxe conectado no telefone no momento, não dá pra fazer isso ainda. Ele também não trabalha com a câmera, tá? Que se pode conectar lá com um laptop, né? Tipo, de computador e ele não reconhece a câmera ainda. Ele ainda não conhece a entrada de áudio, mas não tem suporte para estar com as conexões, tá? Não. Também não sabe dizer que vai entrar as coisas. Você não consegue... Gastrônomo também não tem suporte a bateria ainda. É bem limitado, mas isso daí... O BEP tá sendo alterado. O ADB, ele é muito bom, tá? Ele faz a conexão... Do smartphone PC usando USB. Se você quiser acessar o teu aparelho e... Precisa dar comandos do Linux nele, você usa um ADB pra isso. Dá um ADB, chama lá e conecta. Você pode dar vários comandos aí, como do DLS. Você pode instalar uma usebox, trabalhar correndo. Você pode fazer tanto ADB como ADB pra isso, pra você poder enviar e receber arquivos. Tá bom. Bom, aqui tem um ADT, tá? Um tudo dentro de equipes que você instala ele, dá suporte ao Android. Então, foi uma solução criada pelo Google. Tem uma interface gráfica muito simples, tá? Ele é drag and drop. Você pega o objeto, joga na tela. Ele tá lá, você fez o drag, fez o drop. Você programa em box, tá? Quem não gosta de programação é muito bom. Ele é bem simples, tá? Simples demais. Então, só precisava pode codar. Então, já cada linha fica lá, o dia inteiro na máquina de costura, bota ela no laptop, bota ela no programar, porque ela vai ganhar muito dinheiro e vai conseguir o programa. A versão é aberta, mas é também em estágio. Aqui é uma tela do APP Invento, pra você fazer isso tudo via browser. Você utiliza Java aí, pra poder fazer essa comunicação aí, browser você e o álbum do aparelho, tá? NetBeans. Uma ideia de arquivos, tá? Igual em várias plataformas. Escrito em Java, se você não vai chegar em arquivos, NetBeans é o seguinte. É uma tela do NetBeans funcionou. Então, eu falei pra vocês, né? É o driver da Motorola, que foi focado justamente pra mobile. Ele tem vários ferramentos aí pra decoração e você fazer desenvolvimento de código. Aqui, por exemplo, é o motodriver rodando aí no fundo. Bom, a parte de aplicativos. Um aplicativo manual, né? Porque é o que a gente faz. É um APK. E o aplicativo, ele é composto de uma ou mais actives. O que é um actives? Cada tela do teu aplicativo, ele tem uma Activity. E ele tem que também ser designado como um EntrePoint. O teu programa tem que, por exemplo, quem é a Activity responsável por essa tela? Ela vai lá e fala, sou eu. Passa comigo que a gente resolve o que a gente resolve. Ela também pode ser invisível. E dá aqui um exemplo de uma Activity sendo criada. Você tá lá criando... Você tá importando um Android, tá criando uma caixa, entendendo a Activity. Tem lá a função Uncreate. Aí você cria lá o SuperUncreate com os valores, e dá um Set Content View. Que ele vai preencher um layout da tela, que é a LayoutMaker. A parte de aplicação, você tem que saber que... Todo APK trabalha com Android Manifest.sml, que ele possui Activity, View e Layout. A parte também de Intente e Intente Recível. A intenção que você quer fazer, por exemplo, eu quero abrir um Browser, eu quero abrir um site. Eu preciso saber qual Browser que tá instalado na máquina. Simplesmente eu passo o site, eu pego o Browser Quadrão e abro. A parte de serviço, a parte de notificação, e a parte do vendedor de conteúdo. O serviço, por exemplo, o serviço de notificação de GPS, por exemplo. É notificação, o toaster, uma tela, uma metade, por aí vai. A parte do vendedor de conteúdo, por exemplo, ali é um serviço de stream, um serviço de música, um servidor de conteúdo. Bom, aqui a gente tem o Manifest, o que a gente tá dizendo lá no aplicativo, a atividade dele principal, quais são as primeiras coisas que ele pede, Android Intention Action Man, Android Intention Categoria Launch, e por aí vai. A interface do usuário, ela é feita com Java XML, aqui tem uma versão do XML, onde tem o Linear Layout, e dentro desse Linear Layout tem o TextView. aí lá ele coloca a orientação, o tamanho do Width, o tamanho do Ride, e por aí vai. Aí o texto fica na tela. Por exemplo, em outras views aí, um objeto que sabe se colocar na tela, por exemplo, um ListView, para você poder fazer uma lista de objetos e você selecionar um letpeak, uma data que você escolhe, um button, ou uma imagem, e por aí vai. Mas eu já falei para vocês, o que é o Intention? É uma síndrome de mensagem de objeto, que é a intenção de realizar algo. Se você quer acessar um site, você manda um site, independente de dizer para ele qual browser que ele vai abrir ou não. Tem essa parte aí de você ver action, edit action, pick action, fazer sincronismo, fazer pesquisa e por aí vai. Bom, a parte aí da aplicação, de contexto, você pode criar uma atividade, iniciar uma atividade, acessar um serviço do sistema, criar um banco de dados, acessar ele, deletar e por aí vai. Bom, segurança do Android, mesmo que a gente fala sempre, tem que ter cuidado com os APKs. Cuidado também com a conta do Gmail, porque o Gmail está associado ao seu aparelho e você consegue, se sua senha for capturada, a pessoa consegue acessar o Marketing e, por ali, ele consegue criar um software malicioso e instalar remotamente na sua máquina, se bem que a justiça de fazer isso teria mínimo. Mas a gente está percebendo que, na próxima geração de malware, está vendo tudo para o mobile. O mercado hoje, hoje em dia o Android mais vendido que o iPhone, então, em dia, 65 milhões de smartphones mesmo do Deezer, e tem vários projetos para você trabalhar com tablet e também com jogos. O Corona, o IMS, o PhoneGap, o Play vai. No mercado, a gente tem atualmente mais de 1.6 bilhões de celulares em um, e a cada um a gente investe em quase 300 milhões de smartphones comprados. A gente pode ver que o mercado agora, atualmente, em 2011 está com 91 bilhões e em 2014 vai dobrar praticamente. A gente pode ver o mercado aí do Android, está uma recepção do Android, meu Android crescendo e conquistando o mercado da época, com o iOS. Bom, no Brasil, de cada dez usuários de celular, um possui smartphone e um possui, em média, 25 aplicativos instalados. o Facebook, o Google Maps e o Facebook são os mais populares, e o marketing no Brasil foi aberto em outubro de 2010. Bom, eu falo essa frase aí porque o pessoal até não gosta muito. O PC morreu. Esqueceu de terrar ele há 30 anos atrás. Aleluia! Amém! Ainda bem que o PC morreu. Adeus para ser velho. Fiz o smartphone e o tablet novo. Então, no smartphone, o tablet está subdireita agressivamente desktop e netbook e laptop. As pessoas agora não querem mais comprar um trambolho pesado. As pessoas agora querem mobilidade, coisa pequena. Aí a Motorola lançou o Zoom, um tablet muito bom, para combater de frente com o assessor de Galaxy. Aí a Motorola lançou essa ideia do Eclipse, esse dock aí. Esse dock aí foi interessantíssimo. Eu já tinha imaginado que isso seria possível. só que aí a ASUS, ela fez uma coisa muito melhor. A ASUS, ela lançou uma tecnologia melhor que essa daí. Entendeu? Justamente isso. Ela coloca agora o tablet, que também é uma tela, e coloca o teclado e o mouse, que também é um dock. Então, o que a Motorola fez? Esse é o mercado motorando expulso e o terrar. Isso aqui é um smartphone. A ASUS lançou essa opção. No começo da palestra, eu falei para o futuro, seria como funciona na nuvem, com smartphones, videomaster, laptop, por aí vai. A substituição é feita bem agressiva, e quem ganha com o futuro é a gente, porque quanto mais eles quebram lá, se matam lá, isso diminui. Bom, a vantagem do Android é que ele tem, é muito portável, você pode rodar agora na sua TV, o Google está começando esse ano agora, investir bastante nessa parte aí de o Google TV e etc. E também o Android pode rodar na sua BeagleBord. Para quem não conhece uma BeagleBord em um barcado, isso daí é uma BBXM, igual a gente já tem a BBB Bond, já tem outras versões aí de práticas, como a Rockboard, Bandaboard, etc. Então, acho que ele possui mais ou menos uns 7 a 10 centímetros de tamanho, com 1 GHz de pensamento, tem os 2 de RAM, 4 portas USBs e por aí vai. Se você quiser comprar uma BeagleBord, você pode também comprar uma tela, pode fazer um tablet para ela. O interessante disso tudo é você fazer o seu tablet e tirar outra. Se eu mostrar, eu fiz o meu tablet do zero, comprei as peças, montei, configurei o software, mexi no hardware, então você começa a ter mais conhecimento. É muito mais fácil comprar um tablet na loja e você não entender nada do que você chegar aí montar ele do zero. Então pessoal, eu estou aqui no Centro Direto, estou participando dessas várias comunidades aí, aqui do Brasil e de fora também, XDA e por aí vai, então quem tiver alguma dúvida aí me acha da comunidade Andrade Rio, então estou sempre participando lá. Entendeu? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão?